Boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui ao lado dessa pessoa maravilhosa, uma senhora que tem recebido muitos benefícios e muitas bênçãos de Deus, porque o Senhor tem feito na vida dela muitos milagres. Muitos milagres. Dona Salete, a senhora me falava que teve um momento difícil na sua vida que passou mal e foi levada ao hospital. Foi levada ao hospital. E é que quando chegou lá no hospital, o que é que a senhora sentiu? O que é que o médico falou naquele momento aqui no meio do norte? Aí o doutor disse, não, aqui não adianta mais não, porque os procedimentos que eu tinha que fazer com ela eu já fiz. Para mim já está encerrado já. Aí o meu filho João chegou e disse, não, doutor, não é assim não. Deus não desceu lá de cima para dizer que ela estava no ponto final, não. O Senhor liberou a ambulância e o enfermeiro, que nós vamos levar ela lá para o hospital do Messejão, onde ela sentava. Ele disse que eu não ia à Rússia, eu morria. Fui sundada e só deu, só pela misericórdia de Deus. Aí quando eu cheguei lá em Fortaleza... Mas a senhora só disse que no momento a senhora estava passando mal lá no hospital. Como é que era o estado da senhora do hospital? É, arruncando, o povo passando na estrada e escutou aquela arruncadeira medonha. Que brincadeira é essa? Não, é aquela saleta lá do Bom Nome, que está morrendo ali. Morrendo, está, morrendo, está infartando, está morrendo. Aí foi espalhar logo na minha rua, logo, que eu estava morrendo lá no hospital. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, que ele levou aqui. Aí seu filho acompanhava lá na hora? Acompanhando lá. Estava tudo, era filho, era neto, era nora, era tudo lá. E já estava nas últimas, né? O doutor disse que eu não escaparia, já estava no estado terminal, mas o estado terminal não estava não, que Jesus me trouxe de volta. Estava no ponto final, não. O senhor liberou a ambulância e o enfermeiro, que nós vamos levar ela lá para o hospital do Messejão, onde ela se casa. Pois está certo, não tem dúvida, arrumo. Aí veio uma ambulância do SAMU, de Pixeré. Aí rebolaram, eu lá dentro, botaram os aparelhos e tocaram o barco, para onde chegou lá. Aí, quando estavam trocando os aparelhos de mim, a ambulância trazia os daqui e eu ficava lá, com o de lá. Aí o meu filho João disse assim, olha Arlindo, mamãe está viva, mãe não morreu não. Eu disse, e eu tinha morrido? Ela disse, tá, tinha mãe, não achava que a senhora não ia escapar. Eu disse, não meu filho, eu estou vivinha da Silva. Onde é que nós estamos? Estamos no hospital, que a senhora se trata. Eu disse, muito bem, graças a Deus. Aí foi, pegou e mudaram, tiraram os aparelhos daqui e botaram os de lá. E aí um filho ficou lá, mas eu e o outro vêm embora, na ambulância. Aí o médico disse, olha, bateu lá não sei o que lá, uma chapa lá, disse, olha, essa mulher vai ter que fazer uma cirurgia às pressas. Aí eu estou lá, deitada na caminha lá, quando lá vem o, 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 como é que chama aquele? Os homens da maca. Os homens da maca, o maqueiro. Chegou, disse, olha, dona Celeste, vamos embora para morar, o médico já está lhe esperando para morar para fazer sua cirurgia. De que cirurgia? Cirurgia do coração da senhora que vai fazer que ele está nadando na água. Ah, está sempre o seu pulmão e o coração está cheio d'água. Eu digo, não, não vou fazer operação não, a minha operação Jesus, quando eu entrei aqui, Jesus fez. Ele me operou na hora que eu entrei aqui, que eu envivici, que eu saí do lado do limoeiro morto, e é distante do limoeiro para cá, não é pertinho não. Aí ele disse assim, não, mas tem que fazer, é ordem. Eu digo, não, coisa para nós não ficar discutindo, eu estava lá com o soro ligado, os medicamentos, as coisas, nós não ficar discutindo, o senhor, diga o médico que disse que vai fazer minha cirurgia para mandar bater outro negócio, para ver se precisa mesmo dessa cirurgia, porque eu estou bem. Aí foi lá com o papel, o médico foi e olhou, disse, é, já que ela não quer fazer, está exigindo outra, disse que está bem, tem que aceitar, né? Porque se ela tivesse, como ela saiu de lá, morta, até que a gente podia fazer sem autorização dela, mas como ela está sabendo já o que está falando, nós não podemos fazer assim, não. Aí, pegou e bati de novo, outro negócio lá, quando chegou, ele ficou olhando os dois papéis, disse, como é que pode? Se essa mulher chegou aqui para nós fazer uma cirurgia, as preces, agora a gente olha a peça aqui, tem um problema, olha a peça aqui, não tem nada. Aí, ficou olhando, disse, rapaz, é uma coisa incrível, porque um problema desse, sério isso, e de repente terminar e nada, eu digo, é Deus, sabe por quê? Porque aquele pai é quem comanda tudo, ele me curou na hora que eu entrei aqui, ele fez minha cirurgia, eu não tenho mais cirurgia para fazer o que ele já fez, eu disse, eu estou de parabéns, aí bati palmas, eu disse, glória a Deus, deu um glória a Deus bem alto, aí o doutor disse, olhou para mim e riu, disse, mas tia, é isso mesmo, né? A senhora chega aqui, a gente faz tudo, dá remédio e tudo, e você dá glória a Deus, eu digo, porque ele é médico dos médicos, a gente tem que dar glória a ele, porque ele é quem pode tudo e quem faz tudo, vocês só são médicos por causa dele, se ele não quisesse, vocês não faziam nada. Glória a Deus. É, glória a Deus. O seu testemunho é um testemunho muito importante. Deus é maravilhoso. É algo que Deus tem... É, não, e eu sou uma vitoriosa. Ele é o autor da vida da senhora que deu a sua vida de volta, né? Ah, eu sou com ele toda hora. Pensa, uma mulher que não solta mais nenhum carmão de Jesus, porque ele já fez muito algo especial na minha vida, graças a Deus. Na minha vida, no meu esposo e no meu filho, graças a Deus. Eu sou muito grata ao Senhor, e só ele que faz essas maravilhas, mais ninguém.